olá pessoal bem vindos ao canal para quem não me conhece chamaria augusta no vídeo de hoje irei mostrar-vos como se faz mikati que tem como outro nome pauninja bora aqui temos o nosso cereal que é o ingrediente principal para o pauninja e agora misturamos com amendoim dourado e vamos levar para uma processadora para fazer a transformação do milheto cereal em farinha e segundo minhas investigações descobri que a mapira como nós chamamos aqui em moçambique no brasil e portugal chamam de milheto então fazemos essa mistura do milheto milheto normalmente não serve só para fazer o pauninja ela pode fazer shima a massa de farinha do milheto podemos fazer papas do milheto papas de mapira e entre outras coisas aqui está a nossa farinha do milheto a farinha de mapira que agora vamos usar para o nosso pauninja os ingredientes principais para nós fazemos o nosso pauninja é a farinha o amendoim dourado açúcar e sal e aqui como a imagem ilustra estamos a fazer a mistura com a ajuda de minha mãe e temos que fazer a mistura com calma para que ela não se entorne misturamos os bocados a ideia aqui é depilar mas para que para o primeiro processo de mistura temos que fazer como se estivéssemos a mexer devagar então pessoal fazemos a mistura os bocados para que a massa não fique muito dura e nem muito leve em suma para que a massa não colhe nas mãos quando estivéssemos a emplasticar por aí e já agora se gostou do vídeo não se esqueça de subscrever-se no canal ativar o sininho das notificações para que sempre que for entrar um vídeo novo terem ver aquele like também não se esqueçam por favor por favor por favor mesmo compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam conhecer a cultura moçambicana aprender a fazer o pão ninja o pão que na verdade é um doze o pão salgado doce por aí agora temos aqui depois de pilado dividimos a massa em pedaços pequenos para que possamos emplasticar e a medida depende de cada um como quer que ela seja e não se esqueça não podemos esquecer de amarrar este plástico porque daqui vai a um vai para a panela com água para que possa ferver e aqui temos o nosso pão ninja já dividido e amarado agora vai para uma panela com água fervida aqui temos a nossa panela e vamos colocar o nosso pão ninja a cozer e deixamos ela por cerca de uma hora e trinta minutos ou mesmo duas horas para que possa cozer mesmo e aí não é só brincadeira e espero que gostem deste vídeo pois já vamos a ver o grande mesmo porque fui ele de coração 45 minutos 45 chefe de cozinha, olá e com assim e com assim que desmachada e vocês veem com assim então pessoal o nosso pão ninja com assim vou colocar para ver como é que fica com assim ele pode ser acompanhado por chá o que eu queria fazer agora e tomar com chá mas ele vai para mim um mata-bicho é um pequeno almoço pode podemos comer também na hora do lanche e como nós quisermos vamos assim e tá muito delicioso e já agora se gostaram do vídeo não esqueçam de subscrever-se para sempre que forem entrar no vídeo e já agora se gostaram do vídeo não esqueçam de subscrever-se ativarem o sininho das subscrições para sempre que forem entrar no vídeo novo poderem ver deixarem muitos likes e não se esqueçam também de compartilhar beijos até o próximo vídeo